Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog BoloDeFraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender como fazer Doritos. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante é que quando você aprende isso, você pode preparar salgados para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. Um ovo, um quinto de xícara de água, dois envelopes de tempero sazon para a carne, uma colher de café de sal, uma xícara de farinha de trigo. O modo de preparo. Em um recipiente, misture os ingredientes secos e em seguida adicione água e o ovo. Bata a mistura para formar a massa. Em uma bancada enfarinhada, sove a massa adicionando farinha até que ela desgrude das mãos. Deixe a massa descansar por 10 minutos e abra com o rolo, deixando bem fina. Depois de esticada, faça furos na massa com o garfo e corte em triângulos. Frite os pedaços em óleo comum e finalize com mais um tempero sazon sobre o salgadinho. Ok, então essa foi a nossa receita de como fazer Doritos. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então se você quer aprender a preparar salgados como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil. É só você clicar no botão que está aparecendo na tela nesse momento ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição ou digitar no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar no botão aqui abaixo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.